E foi encontrado essa madrugada o corpo do adolescente que desapareceu com a forte correnteza de um rio em São Pedro de Alcântara. Paulo Miller está chegando ao vivo com as informações. Bom dia, Paulo. Oi, Marta. Bom dia. Bom dia, Lucas, para quem está em casa cedinho com a gente. Os bombeiros confirmaram agora de manhã que localizaram o corpo desse adolescente. Ele desapareceu ontem. De acordo com informações até do próprio corpo de bombeiros, o adolescente estava numa bicicleta. Ele foi arrastado pelas fortes chuvas que atingiram ontem a cidade de São Pedro de Alcântara. Ele até tentou se agarrar em galhos de árvores, mas acabou sendo arrastado pela forte correnteza ali no bairro Colônia Santa Tereza. Então, ainda não há confirmação do ponto exato. Os bombeiros não deram mais detalhes do ponto onde foi localizado o corpo desse adolescente. Ainda não há confirmação também da identidade desse adolescente. De acordo com a Prefeitura de São Pedro de Alcântara, a SC-281, no acesso ao bairro Santa Tereza, ainda está com dificuldade de acesso. Ontem houve um deslizamento de terra lá, bloqueou totalmente o acesso ali à região. Na SC-281, que é uma rodovia estadual, um dos principais acessos àquela região de São Pedro de Alcântara. A energia elétrica, aos poucos, está sendo restabelecida na cidade, de acordo com informações da Celeste, que ainda são 27 unidades consumidoras que estão com dificuldades de abastecimento de luz ali na cidade. Mas a maior parte da cidade já está com energia restabelecida. Então, a Prefeitura ainda está fazendo o cálculo dos prejuízos e também das áreas afetadas ali na região. Inclusive, a Defesa Civil recebeu um reforço agora pela manhã para poder fazer esse atendimento das pessoas que tiveram algum problema em virtude dessas chuvas. Outra informação bastante importante, viu, gente? Aqui no sábado, houve um deslizamento de terra que bloqueou totalmente a Serra do Rio do Rastro, ali na altura de Lauro Miller. Então, ali, no domingo pela manhã, já houve um trabalho da Secretaria de Infraestrutura do Estado para a liberação da rodovia. Então, Serra do Rio do Rastro, nesse momento, já está liberada para o trânsito. Claro que tem uma cautela ainda, o pessoal da Secretaria de Infraestrutura do Estado ainda está analisando ali a situação para ver se há algum outro risco de queda de barreira. Que ali, volta e meia, tem algum problema nesse sentido. Claro que daqui a pouco a gente volta também atualizando mais informações de São Pedro de Alcântara. Marta e Lucas.